Olá Chicletinhos, olha a gente aqui mais uma vez, pois é, e agora a gente está trazendo uma série especial em parceria com o Portal Personário, porque eu sei que vocês querem saber tudo que vai acontecer em 2023, né? Então a gente está fazendo de signo por signo e agora é para você do signo de Ares, Fernanda, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui. E me fala, o que é que 2023 reserva para os arianos? Isso, a gente tem aí o Júpiter em Ares, começando aí já o ano, já entrou agora na verdade, mas começa o ano com esse Júpiter em Ares. O que significa Júpiter em Ares? A cada 12 anos o Júpiter entra no signo, então há 12 anos atrás ele entrou em Ares. Então quem é ariano, lembra como é que foi? Há 12 anos atrás para você, esse Júpiter entrar, o Júpiter é o padrinho do céu, é o que ele ajuda a te dar energia para você realizar, para você fazer as coisas. A gente estava até falando um pouco antes que a Anitta é a ariana, né? Que foi um ano super maravilhoso para ela, que vem sendo. Então, Júpiter, ele expande. Quando você quer colocar energia, se a ariano quiser colocar energia, tudo que ele quiser ele vai expandir. Em 2023. Isso, a gente tem assim, eu vou falar um pouquinho sobre os decanatos, que é onde fica mais forte esse aspecto de Ares, tá? Então, o primeiro decanato é de 21 de março a 31 de março, então anota aí quem está assistindo aí. Toma nota, gente. Toma nota, pé no bloquinho. Toma nota, pé no bloquinho. Segundo decanato, primeiro a 10 de abril, que isso faz diferença, e o terceiro decanato de 11 a 20 de abril. Então, para começar, o pessoal do primeiro decanato vai sentir logo no início do ano, já está sentindo essa energia jupiteriana, tá? Então, eu vou dar uma dica como você usar a seu favor e como você ficar atento para você não usar esse Júpiter também, para ficar, assim, eufórico demais, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, muito compulsivo, querendo comprar tudo. Como eu uso isso ao meu favor? Para prosperar, para crescer, para colocar energia, para ter sabedoria. Júpiter é o planeta da sabedoria, do conhecimento, da alegria, do otimismo. Então, assim, é um gás de otimismo aí para esse ariano começar o ano, tá? E aí, qual é a questão do outro polo? Ficar muito eufórico, ficar afobado demais, querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, acumular as tarefas e não fazer nada. Então, assim, como que a gente vai fazer isso, né? Como é que bota isso na balança, né? Como é que coloca isso na balança. E o Júpiter, o Ares, tem muita energia. É o primeiro signo, né? Então, ele tem muita energia para fazer. Então, eu recomendo os arianos aí, vamos começar aí, de início, tá? A galera do primeiro decanato que eu já falei, janeiro, fevereiro, vai ser esse ano, o começo do ano é muito importante para quem tem o primeiro decanato. Então, faz um papel, assim, escreve o que você quer para você, o que você deseja, onde você quer colocar a sabedoria, o que você quer expandir na sua vida. Ah, eu quero expandir minha área de relacionamento, quero colocar energia nisso. Então, eu vou colocar. Quero colocar minha energia no meu trabalho. Ah, estou muito negativo na área de relacionamento, por exemplo. Então, vamos colocar energia nisso? Vamos me relacionar mais? Vou escolher sair com outras pessoas? Então, como é que você usa? Porque quando você começa a usar esse Júpiter a seu favor, ele realmente, ele vira aí, cria o padrinho do céu. Então, por isso que eu acho, assim, vai ser um ano bem importante para os arianos, começando, né? E aí, a galera do segundo decanato vai começar a sentir isso mais forte, março e abril. Então, anota também isso, como que a gente consegue dar um gajo no trabalho, né? Sei lá, vou mostrar a férias de Júpiter em Ares. O que eu consigo fazer? Então, escolhe... Escolhe sabendo, né? Escolhe sabendo. É aquela coisa, ver onde é que você está pisando, né? Ver onde você está pisando, exatamente. E traz um pouco desse otimismo. E eu estou achando muito legal, porque a gente vem aí de uma pandemia, vem do ano, vamos falar a verdade, que foi um ano desafiante para todo mundo, né? Sim. Do 2022, pesado, tenso. E a gente vai para um ano um pouco mais aberto, mais otimista. E a gente sabe que quando a mente está positiva, não tirando a positividade tóxica, mas você acreditando em você, acreditando nos seus potenciais... Acreditando no bem, né? Que o ano vai ser positivo para a sua vida, que você vai começar com tudo, com aquela força de trazer as coisas que são, por direito divino, suas, né? Então, eu acredito muito nisso também. Estou aqui com o meu japa-mala. A Fernanda chegou, estava com o japa-mala dela, eu também estava com o meu. Gente, olha, eu estou total na vibe. Estamos total na vibe. Mas é direito divino, é isso mesmo. O Júpiter tem essa essência de fé. Você falou uma coisa tão bonita, acho que a gente está conectado mesmo. O Júpiter é a fé. A gente tem que acreditar. Onde ele toca, a gente precisa acreditar em alguma coisa. Se você é ariano, está muito negativo, reclamando muito, muito impulsivo, achando que nada está acontecendo, usa, para, respira e... E para o amor, o ariano no amor. É, isso depende muito do mapa dele, né? Vai depender do mapa. Vai depender da Vênus, vai depender de vários aspectos, mas do mapa em si. Como que ele pode usar esse Júpiter a favor dele? No realçamento, ele pode estar mais otimista, ele pode estar mais alegre, pode estar reclamando menos. Opta por viajar, pega um namorado, uma pessoa que você está, viaja. E aí a pessoa que quer saber mais, com mais detalhes, tem que ir lá no personagem. Como é que a pessoa faz para poder... O ariano ir lá e para poder descobrir as suas... Sua Vênus, a sua... Onde é que está o seu sol, onde é que está a lua, onde é que está tudo. Tudo, né? Ele precisa saber o dia, o mês, o ano e a hora que ele nasceu, tá? E o local que ele nasceu. Tem o mapa gratuito que ele já vai ter bastante informação. Vai saber a Vênus dele, como é que ele vai estar se relacionando, como é que ele se conecta com as pessoas. O mapa gratuito do personagem é muito bom, assim, dá essa aprofundada bem geral. E aí assistindo esse podcast e lendo lá, vai complementar. Tá? Porque eu acho que o texto às vezes é muito frio de você ler, né? E você conecta aqui com o que eu estou falando. Sim, vai conseguir traduzir, né? Ter os insights, exatamente. Então é isso, gente. Galera de Ares, fique ligado em tudo que ela falou. E fala para a gente aqui nos comentários. Como é que você está se sentindo para a chegada de 2023? Você acha que o que a Fernanda falou ali vai ajudar você? Já se ligou nos decanatos? Pois é. Então, não deixa de comentar aqui no Chiclete Podcast. Fernanda, muito obrigado. E se você quer saber também dos outros signos, porque eu também gosto de saber dos outros signos, Fernanda. Vai aqui na nossa playlist, que a gente está fazendo essa série especial sobre os signos em 2023. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes e muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.